Esse aí é a tropa do sucesso com a mulherada Eu sou do Pantanal, Mato Grossense, lá do Brasil É lá que eu surfo Eu era o único que surfava na região E as pessoas me achavam meio doido, mas eu me acostumei Eu sei como é isso, cara Sabe? Irã Nós tá tipo surfista, igual Gabriel Medina Nós tá tipo surfista, igual Gabriel Medina Surfando nos Mandela, atacando o pó nas malditas Surfando nos Mandela, atacando o pó nas malditas Surfando nos Mandela, atacando o pó nas malditas Maltitas, malditas, atacando o pó nas malditas O Didi Tevá é o pó sem míticas É o pó sem míticas Nós tá tipo surfista, igual Gabriel Medina Nós tá tipo surfista, igual Gabriel Medina Surfando nos Mandela, atacando o pó nas malditas 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 Maltitas, malditas, malditas, atacando o pó nas malditas Surfando nos Mandela, atacando o pó nas malditas Surfando nos Mandela, atacando o pó nas malditas Surfando nos Mandela, atacando o pó nas malditas O Didi Tevá é o pó sem míticas É o pó sem míticas É o pó sem míticas Esse é a tropa dos fluxos Fica расправida Rápido Fica Rápido A CIDADE NO BRASIL